Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tesouro dourado de benefícios para a saúde, o açafrão. Essa especiaria não apenas adiciona um toque especial aos pratos, mas também oferece uma variedade de vantagens incríveis para o nosso bem-estar. Veja 5 benefícios dessa super-especiaria na busca por uma vida mais saudável. Anti-inflamatório natural. O principal componente do açafrão, a curcomina, possui propriedades anti-inflamatórias poderosas. Ele está relacionado com a redução da inflamação no corpo, auxiliando em condições como artrite e outras doenças inflamatórias crônicas. 2. Antioxidante poderoso. Os antioxidantes presentes nesta especiaria podem ajudar a proteger as células do corpo contra danos, promovendo assim o envelhecimento mais saudável e prevenindo doenças relacionadas ao estresse oxidativo. 3. Impulsionador da saúde cerebral. Você sabia que o açafrão também está relacionado à saúde do cérebro? Há evidências de que a curcomina pode atravessar a barreira hematoencefálica e possuir efeitos benéficos no cérebro, o que inclui potenciais benefícios para a memória e a função cognitiva, além da redução do risco de doenças neurodegenerativas. 4. Coração saudável. A curcomina pode melhorar a saúde do coração ao melhorar a função endotelial, reduzir a inflamação e ter efeitos benéficos nos fatores de risco cardiovascular. 5. Aliado no controle do diabetes. Alguns estudos sugerem que o açafrão pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e controlar os níveis de glicose no sangue. Portanto, se você está em busca de um impulso à sua saúde de maneira natural, o açafrão pode ser a resposta. Mas lembre-se, o uso dele não dispensa a ida ao médico. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever. Até a próxima!